OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil e o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, fecham acordo para atendimentos por videochamada. Vejam, um acordo firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Superintendência do INSS no Estado de São Paulo, vai permitir que advogados previdenciários sejam atendidos por videochamada. O novo modelo visa dar andamento aos processos de requerimento de benefícios. É uma ótima notícia porque esses profissionais podem resolver esses problemas de benefícios através de videochamada. De acordo com a matéria do jornal Folha de São Paulo, cada atendimento terá duração de 20 minutos e será feito pelo WhatsApp com prévio agendamento. A expectativa é ter mais de 4.500 chamadas por mês. Cada gerência administrativa terá 3 servidores para atender os advogados. Agora, provavelmente, esses processos andem. Vejam bem, mais de 4.500 atendimentos através do WhatsApp por mês. Neste caso, realmente, este volume que está represado no INSS e precisam ser resolvidos por advogados previdenciaristas, vão cair e vão cair muito, 4.500 chamadas por mês. Segundo a OAB de São Paulo, os telefones celulares que serão usados para os atendimentos já estão sendo comprados. O acordo ainda será divulgado no Diário Oficial da União e deve começar a valer até 15 dias após a publicação. O órgão prevê que o acordo terá validade até o fim de 2021, ou seja, o serviço continuará ocorrendo quando as agências do INSS reabrirem. A previsão é retomar o atendimento presencial até o dia 14 de setembro. Como falamos, é uma previsão. Então, é uma ótima notícia para quem tem processos nas concessões dos benefícios, onde precisam de advogados e eles agora poderão fazer através de videochamada. Este acordo foi firmado entre a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil e o INSS. O atendimento por videochamada. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 12 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.